Gi, minha filha tem 8 anos e tem dificuldade de se relacionar com pessoas, de falar oi, bom dia, boa noite, de sorrir pra alguém. O que eu faço para ajudar ela a desenvolver isso naturalmente, sem precisar ficar falando pra ela cumprimentar quem chega ou quando chegamos em algum lugar que requer probabilidades? Maíra, excelente pergunta e vou te falar que difícil pergunta, tá? Eu vou te dizer assim, ó, um, tem um livro que eu escrevi que eu falo os 7 erros que travam uma pessoa ao falar em público. É gratuito esse livro, vou pôr o link aqui também, hoje estou cheio dos livros, né minha gente? Vou pôr o link aqui pra você. Clica, faz o download, é um livro que tem várias imagens, leia com a sua filha, mas leia de um jeito diferente, né? Ela tem 8 anos, é isso? 8 anos. Então não vai ler, ai, olha esse livro aqui de desenvolvimento. Não, filha, olha aqui esse livro, né? O que essa imagem quer passar? Qual a emoção que você sente? Igual você lê um livro infantil pra ela mesmo, né? E aí você vai perceber como que ela, quais são esses 7 erros que ela tem hoje, que ela tá cometendo. Ela pode perceber e pergunte pra ela como ela se sente. Como você se sente, filha? Gente, ó, profundo do profundo, hein? Vou até chegar perto de você, vamos lá. Pergunta pra ela como ela se sente, tá? Se a Maíra estiver aqui ao vivo comigo, fala aí pra mim, Maíra, qual é o nome da sua filha. Se você não tiver, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos imaginar que a sua filha chama Gabriela, tá bom? Gabriela tá aqui do meu lado, a Gabi acabou de fazer a pergunta. Eu tô lendo o livro pra ela e eu falo assim, Gabi, conta pra mamãe como é que você se sente quando... E aí você descreve a situação. Psicologia na veia. Presta atenção. Tá? Presta atenção. Você vai perguntar como é que ela se sente diante daquela situação. Você, enquanto mãe, não... Ouviu o que eu falei? Não vai julgar. Exemplo. A Gabi fala, ah, mãe, eu tenho vergonha. Para com isso, menina. Vergonha? Você toma vergonha nessa cara. É que parece o quê? Jacu do sítio? Vergonha? Coisa imbecil? Não. Não vai julgar. Combinado? Você vai acolher o sentimento da sua filha. Nossa, filha. Eu imagino como deve ser difícil pra você, diante dessa situação, sentir vergonha e falar oi pras pessoas. Ô, filha, como é que seria se você sentisse, sei lá, qual que é o oposto da vergonha, assim? Fala pra mim, Gabi. Qual que é o oposto da vergonha? Aí a Gabi fala, sei lá, ah, mãe, eu ia estar forte. Filha, como é que seria se nessa situação, ao invés de você estar sentindo vergonha, se você sentisse essa força em você? Como é que seria? Como é que você faria? Ou seja, você vai ajudar a criança. Gente, você pode fazer isso com qualquer ser humano, tá? Você vai ajudar a criança a... Peraí que eu vou tomar água. Ao vivo, né, gente? É assim. Você vai ajudar a criança a criar uma nova possibilidade na mente dela. Tá bom? Você vai ajudar a criança a criar uma nova possibilidade na mente dela. Feito isso, você vai fazer outra pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você que tá ao vivo comigo. Quem aqui trabalha com desenvolvimento pessoal? Quem aqui, sei lá, é psicólogo, é professor, é coach? Conta pra mim se você trabalha com desenvolvimento pessoal que eu quero saber. Porque isso daqui, eu ensino os meus alunos de mentoria a usarem. Tá? Então, você também pode usar. Aí, a Gabi te respondeu lá que ela quer se... Se ela se sentisse forte, ela ia fazer diferente. Aí, você pergunta como você faria? Porque daí, você vai ajudar a Gabi a fazer essa leitura. Se a nova possibilidade dela é uma possibilidade adequada. Ah, vamos supor que ela fale, nossa, eu ia sair pulando, falando bom dia pra todo mundo. Tá, até menos também, pode ser um pouco menos, né? Então, você vai ajudar a Gabi a desenhar um jeito pra ela agir nessa situação. Agora, vem a dica UAU. Tá? Bota aí, ó. Hashtag dica UAU. A UAUZICE da UAUZICE. Você vai perguntar pra ela assim, Gabi, o que é que você sente, aliás, o que é que você pensa que você sente vergonha? Você pensa que as pessoas vão rir de você, que ninguém vai gostar de você, que você pode falar alguma coisa errada. O que você pensa? Ela vai te responder. E então, você vai ajudar a Gabi a mudar o pensamento dela. Porque se ela pensar, ai, mas e se eu cometer algum erro? E se alguém rir de mim? Ela vai ficar envergonhada e ela não vai cumprimentar as pessoas. Tá? Agora, se ela pensar eu sou simpática, eu sou divertida, pensamentos verdadeiros e que tragam força pra ela, ela vai sentir força, o comportamento dela vai ser diferente, o resultado vai ser diferente. Combinado? Eu me delonguei mais aqui na resposta que a Maíra fez pra gente, mas eu quero saber se a resposta que eu falei pra Maíra se agregou na sua vida. Quero saber. E aí E aí E aí E aí